E os queridos do Chico Xavier, que através do coração se ligam conosco em mais esta conversa. Boa noite e muito obrigado pela audiência, aqueles que de alguma forma nos dão o privilégio desta participação online. Eu quero também dizer que nesta parte preliminar da nossa conversa, há alguns avisos de grande importância para anunciar todas as atividades que o Centro Espírita Chico Xavier continua ainda realizando. Então, todas as palestras públicas por hora ainda são via online e se desenrolam às quartas e sextas, às oito horas da noite e aos domingos, às dez horas pela manhã. O atendimento fraterno continua sendo executado também via online e aqueles que tiverem interesse e necessidade desse instrumento de trabalho do nosso centro podem se contactar com o seguinte telefone. O centro continua também com a arrecadação permanente de alimentos. telefone é 98812-9492. e podem obter também com a Márcia informações caso queiram doar roupas para serem distribuídas ou para, quando voltar a funcionar, forem vendidas no Bazar do Centro. Bazar que, através da sua renda, concorre para a manutenção das despesas da nossa casa. Eu quero, então, convidar a todos para que nós iniciemos propriamente a nossa conversa de hoje, invocando a proteção divina e abrindo as portas do nosso coração para o nosso Mestre Jesus, através da oração. Acompanhe-me, por favor, na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado o Senhor seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia está nos hoje. Perdoa, Pai, nesta vida todos os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. E não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos beija, em teu reino ilimitado, que sejas glorificado agora e sempre, assim seja. Eu peço a todos aqueles que nos dão a distinção da audiência, que fechem, sebrem um pouquinho os seus olhos e voltem no tempo para o 18 de abril de 1857. Dez horas da noite, Allan Kardec e sua esposa, Amélie Gabrielle Bourdet, acabavam de dar os últimos abraços nos companheiros que foram comemorar o lançamento do Livro dos Espíritos. Amélie recolhe em seu leito e Kardec vai até a sala do seu escritório, abre a pasta onde estavam registrados os seus apontamentos, as ocorrências e também um tom de gratidão e duração ao nosso pai. Kardec escreve que ele estava muito feliz, emocionado, pelo lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que ele tinha certeza e convicção de que seria um livro que daria para a humanidade roteiro seguro para que ela pudesse progredir, evoluir espiritualmente. Então seria impossível esquecer os 164 anos, mais três dias de lançamento da primeira edição do livro, sem falarmos alguma coisa desse mesmo livro. Ele é muito bem elaborado, ele é metódico, classificado por assuntos, 1019 perguntas com respostas, todas elas muito bem elaboradas, comentários de Kardec e de Espíritos superiores. Há muito o que se falar sobre o livro e hoje, e até porque o tempo nos permite, gostaríamos de conversar um pouco a respeito de uma parte do livro que me parece muito importante conhecer na atualidade. O livro dos Espíritos traz um capítulo inteiro sobre as leis morais, ou as leis divinas, ou as leis naturais. Essas leis, disseram os Espíritos, regem toda a vida do Espírito. E quando nós nos desenvolvemos em consonância com elas, somos felizes, em discordância, nós somos infelizes ou se quisermos, abate sobre a nossa existência, aquele que nós chamamos de sofrimento. de sofrimento, escolhemos hoje para conversar um pouco sobre a lei do progresso e vamos dividir o nosso papo, pelo menos em três etapas. Uma primeira delas, os fundamentos da lei do progresso, que estão inicialmente configurados pela pergunta 115. Percebam que, depois da 115 e nas demais, Kardec revela uma qualidade apontada durante o seu sepultamento por Camila Panaglão, a qualidade de ser o bom senso encarnado. Vamos ver o que nos diz a primeira questão, a 115, a respeito do assunto. Perguntou o qualificador, dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. E a resposta é completa. Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar à perfeição progressiva, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si. É uma resposta completa e, por isso, usando o termo da codificação, vamos decodificá-la para poder ter um entendimento mais completo do que os Espíritos, na verdade, nos reportaram. Primeiro que Deus criou todos. E quando Ele fala em todos, de princípio já exclui qualquer tipo de privilégio. Nós saímos, portanto, das mãos divinas de uma forma igual, absolutamente igual. Criou todos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A simplicidade e ignorância e, quando criados sem saber, na verdade, reporta-se a um determinado conceito que nos deu Jesus Cristo, quando falou do Reino de Deus. Falava ao Mestre que o Reino de Deus está, desde os tempos de João Batista, dentro de nós. E ele só pode ser alcançado pelo esforço. Então, essa simplicidade e essa ignorância, no correr da resposta, vão terminar numa perfeição relativa. Aquela que, fatalmente, todos nós estamos destinados. Nós somos criados simples e ignorantes, diz a resposta, sem saber. E a cada um, Deus deu uma determinada missão para que, através do esclarecimento, pudéssemos chegar à perfeição. Ora, sem saber do início, com sabedoria completa no final. O que é essa determinada missão? É que Deus nos cria individualmente. Nós somos, portanto, seres com as nossas próprias características. Que vai terminar naquilo que os psicólogos chamam de individualidade. Não somos, apesar da criação ser infinita, não somos iguais, totalmente, uns com os outros. E como nós podemos atingir essa perfeição? Pelo esclarecimento. O esclarecimento vai, portanto, nos permitir, de uma forma progressiva, aos poucos, portanto, chegar ao conhecimento da verdade. E, conhecendo a verdade, nós nos aproximamos de Deus no estágio final do nosso processo evolutivo. Isso não está na nossa doutrina de uma forma nova. É apenas uma maneira, um pouco assim, mais completa, para relembrar os preceitos de Jesus Cristo. Porque tudo na origem parte da sua mensagem. Quando, portanto, nós falamos que vamos chegar progressivamente à perfeição, nós nos lembramos da semente de mostarda. A cada que é lançada à terra, aos poucos, sofrendo, portanto, todos os processos de desenvolvimento, vai chegar à condição de uma árvore frontosa, completa, onde as aves do céu se animam. Ou se fizermos a parábola da espiga de meio. Primeiro, o grão, e no final, a própria espiga. E o conhecimento da verdade? Aí também nós vamos nos recordar de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Então, o conhecimento da verdade, que nos dá a libertação, é exatamente aquele processo de trazer para fora, explicitar todo o conteúdo divino que nós trazemos desde a criação. Portanto, quando nós conhecemos a verdade, e esse conhecimento também se dá de uma forma gradativa, nós vamos explicitando, colocando, portanto, de uma forma fora de nós, aquilo que trazemos de uma forma completa dentro. E se quisermos entender por que por isso nós podemos nos aproximar de Deus, basta ainda reposar o Mestre, quando ele nos afiançou, todos vós sois deuses. E o que é essa verdade que nós devemos conhecer, e que vai nos oferecer a libertação, ou seja, a forma de trazer para o exterior, aquilo que interiormente todos nós temos. A verdade, dizem as leis divinas, a verdade é aquele conhecimento que a própria lei nos oferece. A verdade que se chama amor, a verdade que se chama caridade, a verdade que se chama conhecimento, que se chama ciência, a verdade, enfim, que se chama todos aqueles sentimentos nobres que nós alinhamos e que vamos desenvolvendo de uma forma gradativa. Vou dar um exemplo. Uma das verdades, talvez a maior de todas, denunciada por Jesus Cristo, é o amor. O amor a Deus, o amor a próximo, o amor a si mesmo. Mas esse amor, que é na sua essência, um dos componentes da perfeição, esse amor aos poucos vai se desenvolvendo, aos poucos vai se explicitando. Nós sabemos que, por origem, no idioma grego, a palavra amor tem vários significados. Há um amor com o significado de sensualidade, há um amor com o significado de egoísmo, há um amor exclusivo para a família, há um amor apenas para os nossos amigos, há um amor com retribuição. Então, aos poucos, há um amor que é um dos componentes da perfeição, vai se desenvolvendo. Nós teremos, evidentemente, passado por essas várias fases, ou ainda estamos passando, até chegar a uma fase final, que é aquele amor sem retribuição. É o amor pelo amor. Então, todo esse processo de evolução espiritual, progresso, portanto, espiritual, ele vai se fazendo em etapas. E cada um de nós pode, se averiguando, cada um de nós conversando consigo mesmo, e procurando se conhecer um pouco mais, pode ir definindo, em que grau já está o conhecimento que ele desenvolveu. Conhecendo o grau em que está, pode, inclusive, avaliar se estando naquele grau, ou está praticando como seria desejado. Daí diz ainda a resposta, que passando pelas provas que Deus nos impõe, é que nós vamos caminhando. Passando pelas provas, dá uma primeira impressão de autoritarismo. Então, essa condição de que nos fala o livro, seria um Deus totalitário, um Deus que dissesse, ou você passa pelas provas, ou você não tem mais chance de se tornar um Espírito perfeito. O sentido dessa palavra condição, é porque representa exatamente um processo que fatalmente nós temos que sofrer. A prova, que não é expiação, a prova é como aquele aluno que entra numa escola. Ele pode receber conhecimento, ele pode estudar, ele pode ser até o primeiro aluno da classe, mas ele só vai passar de ano se efetivamente for vitorioso nas provas a que for submetido. Então, as provações representam para nós não pagamento, não quitação de dívidas contraídas, mas uma oportunidade de evolução, de desenvolver mediante a experiência de provação, aquilo que de bom nós temos dentro de nós próprios. Seguindo ainda o livro dos Espíritos, e na pergunta seguinte, Allan Kardec, eu não vou chamar o Allan Kardec mais de codificador, eu vou chamá-lo de o bom senso encarnado. Ou, se quisermos, até melhor. Pela forma como ele insiste, Kardec é um bom senso insistente. Ele ainda pergunta para os Espíritos, haverá Espíritos que conservam eternamente, que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Alguém vai para o inferno? Alguém fica lá mais ou menos no meio do campo? Ou simplesmente não existe outra chance? E a resposta dele, não. Todos, todos, não excluem nenhum. Todos se tornarão perfeitos. Demorando mais, doberando menos, mas chegando, com certeza, no final da jornada. é como se nós estivéssemos participando de uma corrida de São Silvestre. Nós podemos ser o primeiro, porque temos melhores condições, nos preparamos, nos esforçamos mais, e ter o galardão da vitória. Nós podemos ser da classe intermediária. Não nos preparamos cominentemente, ou durante o trajeto, a gente derrapou um pouco, mas, de qualquer forma, mesmo o vitorioso em primeiro lugar, e o que dá a última passada na corrida, todos chegarão lá, chegarão à perfeição. E isso é uma resposta, de alguma forma, muito lógica. Por que Deus, que é o inciente, e sabe, portanto, tudo o que vai acontecer, criaria seus filhos, para que eles não pudessem chegar lá? Seria, no mínimo, um desperdício, ou uma perda de tempo. Jesus Cristo não fica, mais uma vez, de fora, dessa resposta. Basta a gente recordar, a parábola, da moeda, do dracma perdido, ou da ovelha. Se nós, relembrarmos rapidamente, nas duas situações, tantas moedas como a ovelha, foram procuradas, pelos respectivos, a dona de casa e o pastor. Mas a palavra, mais importante, dessas duas, mensagens do Cristo, dessas duas parábolas, a palavra mais importante, talvez seja, a menor. Chama-se, até. Em duas, dessas parábolas, nas duas parábolas, aliás, está escrito, o até. O até, quer dizer, até encontrar, até encontrar. Ou seja, não há chance, de se parar a busca, enquanto, não se encontrar a moeda, e não se encontrar a ordeia. Como, portanto, não há nenhuma chance, de nós pararmos, pelo caminho, perdidos, e não termos, a oportunidade, de nos reencontrarmos. fracos. Agora, vem uma outra pergunta, muito legal, do livro dos Espíritos. É a 117. Estamos, numa sequência. Vejam, prestem atenção, bem, na pergunta. Kardec, o bom senso insistente, ele realmente perguntava com uma categoria que nos deslumbra. Perguntou, depende dos Espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Ou seja, depende do Espírito chegar lá mais ou menos depressa? E eles responderam, certamente. E a velocidade depende do desejo de alcançá-la. A palavra-chave da resposta é o desejo. Porque ninguém pode fazer por nós o que nos cabe fazer. E ninguém progride por nós, porque o progresso é individual. Isto ainda está em Jesus Cristo. Não é uma novidade, portanto, na doutrina. O reino de Deus está dentro de vós. Mas Jesus completa. Mas o reino de Deus só pode ser alcançado por esforço. Então, na verdade, o desejo é a manifestação do esforço. E na medida, portanto, em que nós nos esforçamos, evidentemente, nós vamos chegando lá. Quando ficam os Espíritas no contexto dessa pergunta e dessa resposta? Os Espíritas, evidentemente, nem são especiais e nem são seres fora do contexto. Na verdade, Allan Kardec considerou considerou Espíritas não estranho, está isso na introdução de Olímpicos Espíritos. Considerou Espíritas como adeptos do Espiritismo aqueles que, na verdade, aceitam os princípios Espíritas. não quer dizer que não quer dizer que são aqueles que aceitam e cumprem. Podem aceitar e cumprir de uma forma variada. Mas Espírita é aquele que, de alguma forma, concorda com o conteúdo doutrinário. Seguindo um pouco mais, Kardec, no final do livro dos Espíritos, também classifica os Espíritas em três ordens. Aqueles que dão uma especial preferência pelo Espiritismo científico, pelo fenômeno, a mediunidade e todos os fenômenos que ela permite, dos quais ela participa, são, a mediunidade é o alvo mais importante para essa categoria de Espíritas. São aqueles, portanto, que estão presos de uma forma muito ampla à realização ao estudo dos fenômenos espirituais. Tipo, por exemplo, materialização, que é um dos que mais chama a atenção dos estudiosos. O segundo tipo, a segunda categoria, vamos dizer, são os Espíritos que se encantam com a filosofia espírita. Aqueles Espíritos que, através da reencarnação, através desse processo de progresso espiritual, veem nisso uma completa e encantadora justiça divina. Então, eles são adeptos e encantados pelo teor, pelo conteúdo da filosofia espírita. E aqueles que têm uma preferência pelo aspecto moral da doutrina, que nada mais é do que o aspecto da mensagem de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que a parte moral do Espiritismo em seja e aceita, está lastreada na mensagem de Jesus. Podemos ter Espíritas, portanto, que se enquadram nas três condições, podemos ter aqueles que se enquadram em uma delas, mas todos eles são Espíritas. Não está, portanto, a gente falar eu não sou Espírito. Por que você não é Espírito? Você não acredita no Espiritismo? Eu aceito o Espiritismo. Mas quem sou eu para ser Espírito? É, dependendo só do grau de aceitação que mais o aproveita. O processo encarnado ainda faz uma nova pergunta. essa muitas vezes até a gente se faz. Veja que interessante o insistente pergunta. Não podia Deus isentar das provas que lhes cumpre e sofrer para chegarem à perfeição? Ou seja, por que Deus não queria a gente logo perfeito? Seria mais fácil, talvez até mais encantador, mais gostoso, porque passar por todo esse processo? E a resposta vem, se criados já perfeitos, onde o mérito para gozar dos méritos dessa perfeição? Então, aí vem um conceito que para nós já praticamente aceita em todas as situações. Nós, se quisermos nos melhorar em qualquer setor da vida, inclusive o da evolução espiritual, só temos uma forma, é através do mérito, não esperando, portanto, que Deus nos ofereça de uma forma gratuita, um céu venturoso, um céu cheio de delícias, sem qualquer tipo de esforço. Uma outra pergunta muito interessante, esta, realmente, nós temos que dar uma atenção muito especial para ela, é a de número 122. A pergunta é, mas, como podem, na criação, os espíritos terem liberdade de escolha, se ainda não possuem consciência de si mesmos? Olha que enrosco Allan Kardec criou para os espíritos aí, mas eu sou criado simples e ignorante, estou, portanto, no meu processo inicial de criação, como é que eu posso ter a liberdade de escolher, portanto, praticar uma outra lei divina, que se chama a lei do livre-arbítrio, se eu ainda estou no início? E aí, os espíritos vieram esclarecer, não, o livre-arbítrio é uma lei divina, mas, tanto quanto as outras leis, só aos poucos, o espírito vai percebendo a sua qualidade e a sua inteira aplicação, nós não podemos, portanto, considerar que tem estado numa fase preliminar de evolução espiritual, tenha um livre-arbítrio, uma livre-escolha, igual àquele que tem já um progresso mais acentuado, está no meio da escala, por exemplo. É como se nós dissessemos, eu estou dentro de um edifício que tem 30 andares, e estou no primeiro andar, eu só posso visualizar tudo aquilo que está ao alcance da minha visão no primeiro andar, e livremente escolho dentro desse grau de visão, de evolução, portanto, aquilo que me é possível. por isso é que os espíritas e os espíritos têm consciência de que todos nós estamos submetidos a uma lei do grau do conhecimento, e só somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, de bem ou não, se tivermos um grau de consciência a respeito do que é bem e do que é mal. As leis divinas, disseram os espíritos, estão incluídas, estão inseridas na consciência do espírito. Então, a gente pergunta, mas, e o que é consciência? Eu tenho consciência de que eu preciso ser uma pessoa serena? Então, se eu já alcancei esse grau de consciência, é porque eu tenho comigo mesmo a certeza de que a serenidade me é aproveitável e me faz bem. A consciência, portanto, ela também vai se ampliando no seu grau de visão e de entendimento na medida em que nós nos adiantamos. Ainda que a palavra apostólica que nos diz Deus não leva em conta os tempos de ignorância. De tal forma que quando efetivamente ignoramos algum alcance da lei divina e cometemos alguma impropriedade por ignorância, nós não estamos violando essa mesma lei e nem nos desarmonizando com ela. Bem, nós terminamos aqui a nossa primeira etapa. e como nós estamos no mês de abril onde também a figura de Chico Xavier nos merece uma atenção especial, foi nos solicitado que no meio da conversa a gente contasse ou relembrasse algum caos do Chico Xavier. E eu vou relembrar nós sabemos que João Cânico pai do Chico se enriuvou e já tinha muitos filhos. Em seguindo as dúvidas ele se casou com uma senhora chamada Cidália. Cidália não só recompôs o clã familiar porque com o desencarno da primeira esposa João Cândido nós sabemos não teve outra opção se não distribuir os filhos por diversos lares. Um dos pais inclusive foi o lar da madrinha do Chico que naturalmente deu para ele alguns conselhos esses que nós conhecemos de Sobejo. Então a primeira a primeira atitude de Dona Cidália foi recompor o clã trazendo para o seu lar todos os filhos que João já tiveram no primeiro casamento. Tiveram outros mais seis filhos também. Nessa época mais ou menos o Chico estava com seis anos sete anos e uma outra exigência da Cidália foi que as crianças fossem para a escola. Como não? Todos deveriam frequentar a escola. Mas quando foram abrir ali o cofre, a caixinha, viram que não havia dinheirinho suficiente para colocar as crianças na escola. Era preciso portanto amontoar um pouco mais a moeda e assim seria possível. A mãe da cidade teve então uma ideia. Moravam em uma casa com um quintal amplo e lá ela falou vamos fazer uma horta. A horta vai produzir, o Chico vai sair vendendo o produto da horta pela cidade a um tostão cada unidade e com isso vamos formar uma caixinha que vai permitir colocar as crianças na escola. E assim foi. Diz até esse caos do Chico que depois de algum tempo ele já tinha economizado em 1918 32 mil reais. Não sei quanto é isso mas devia ser uma graninha boa. Acontece que a horta que ia muito bem teve uma certa ocorrência então a cidade deixava muitas vezes a casa sozinha com os filhos na escola e ela precisava buscar dentro não era buscar um trator nem um caminhão nada era na mão mesmo e longe então a casa ficava praticamente sem nenhuma guarda e ela foi percebendo que aos poucos algumas coisas da horta haviam sumido é que uma vizinha ali da cidade da família resolveu fazer salada como os ingredientes da horta da casa do Chico Xavier ela percebeu e ficou na dúvida se realmente passaria um pito naquela vizinha se descompusesse com ela ou se tomaria alguma decisão um pouco mais sábia e ela sabia que o Chico mesmo naquela idade infantil tinha sempre colóquios com a sua mãe Dona Maria Mãe de Deus se comunicava com o Chico com certa frequência ele saia para o fundo do quintal ficava ali sozinho orava e normalmente a mãe se comunicava com ele então pediu Chico fala com a sua mãe pergunta para ela qual é a solução viável porque eu não quero me dispor com essa vizinha no fundo ela é uma boa pessoa o Chico foi e daí a sua mãe por comunicação por intuição disse ao Chico Chico nós temos uma solução chama a vizinha e peça para ela o seguinte dê a chave da casa para ela e peça para ela tomar conta da horta assim evidentemente o assunto vai ser resolvido de uma forma amigável e foi nossa idade chamou a vizinha sugeriu a ela pediu assim com muito encanto com muita benevolência com muito amor com muito carinho que ela tomasse conta da casa e da horta e nunca mais houve salada na casa da vizinha às custas da horta de dona cidade bem nós vamos agora passar para outra parte do livro dos espíritos é um caminho são muitas flores que estiverem acompanhando teremos folhear que nós vamos sair da pergunta 120 122 e vamos passar para a pergunta 779 essa pergunta vale por um livro e a resposta vale por uma biblioteca a pergunta é a seguinte olha que interessante a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é fruto de algum ensinamento nós progredimos por força própria ou progredimos porque ouvimos mensagens e ensinamentos e a resposta é realmente completa diz ela o homem desenvolve por si mesmo naturalmente o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente quando diz que se desenvolve por si é porque na essência todos nós somos idênticos porque trazemos dentro de nós o reino de Deus e portanto não precisamos de nenhum parceiro de nenhum amigo que queira se desenvolver por nós mesmos e é um desenvolvimento natural ou seja é um desenvolvimento que na verdade vai acontecer dentro de uma naturalidade com esforço dentro de um progresso gradativo mais rápido ou mais lento mas naturalmente e aí também a gente pergunta bem se eu me desenvolvo naturalmente por que que existem então mensagens por que Jesus veio por que os ensinamentos de tantos luminários inclusive da dogrina espírita através da qualificação sim é porque na verdade o ensinamento a mensagem é uma forma de informar de lembrar aquilo que está escrito nas leis divinas a mensagem portanto não substitui o nosso progresso de uma forma natural vou dar um exemplo assim bastante elementar vamos supor que nós estejamos dentro de um carro nosso um automóvel tanque cheio e ele parado do lado um outro amigo tanque cheio carro também parado e eu abro o vidro e falo assim para o meu amigo escuta você não quer me dar um pouquinho de combustível para que eu possa movimentar meu carro e ele pergunta ué mas o seu tanque não está cheio está então basta você ligar a chave acelerar e pelo movimento esse tanque vai colocando no motor o combustível necessário e aí você anda isso é o que acontece conosco nosso tanque é o nosso reino de Deus que na verdade nós só precisamos ligar a chave acionar o motor para foro e movimento e assim desenvolver as nossas potencialidades então os ensinamentos inclusive os ensinamentos espíritas têm a finalidade de informar e não de convencer ninguém convence na verdade ninguém esta é uma situação que a doutrina espírita sempre procura difundir a missão portanto do centro espírita do livro do palestrante do programa de TV enfim é simplesmente informar deixando ao livre arbítrio de quem ouve de quem aprecia com interesse ou não de se tornar espírita porque começa a aceitar os princípios da doutrina na verdade portanto a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem que vai atingir de uma forma muito específica todos os ângulos da nossa existência mas por si só ela não liga a chave quem liga a chave somos nós e portanto cabe a nós o esforço para desenvolver todo o nosso potencial de tempos em tempos portanto os mensageiros vêm e Jesus Cristo foi até muito claro nisso quando ele disse certa vez que ele não vinha destruir a lei a lei que já vinha desde lá de trás dos profetas do antigo testamento ele não vinha destruir essa lei ele vinha simplesmente dar o cumprimento e agora uma outra pergunta que na verdade é muito importante nos dias atuais é a 780 e ela diz assim quando Kardec indaga dos espíritos o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual o progresso moral acompanha sempre o intelectual não se espante com a resposta e os espíritos responderam decorre desse ou seja o progresso moral decorre do progresso intelectual mas nem sempre o segue imediatamente porque o intelectual é uma condição para se desenvolver o moral porque o progresso intelectual nos proporciona a chance do conhecimento da compreensão daquilo que é bom e daquilo que é ruim a compreensão do que diz a lei no livro dos espíritos do bem e do mal e cabe a nós portanto a escolha aí vem então a beleza do livre arbítrio o desenvolvimento do livre arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos o progresso portanto dizem disseram os espíritos o progresso portanto deve ser ao mesmo tempo intelectual e moral mas não é o que se vê hoje dentro do nosso planeta hoje hoje o progresso intelectual ele está mais avançado e nem sempre chega a um ponto digno concluído por afirmar que muitas vezes existem progressos intelectuais que são constantes que as vezes até espantam mas que na verdade nem de longe podem representar um avanço moral por que que nós estamos quase que encerrando a nossa conversa falando dessas duas asas que só podem levar o anjo ao céu se forem igualitárias é porque eu estou folheando já mais de alguma mais de uma vez um livro muito interessante que se chama Escutando os Sentimentos ele é de um espírito que se anuncia como Irmã C. de Fogo Irmã C. de Fogo conviveu com a la Kardec na época era muito jovem ainda quando foi uma das colaboradoras mais constantes e importantes na elaboração da segunda edição do livro dos espíritos que é essa que nós conhecemos reformada hoje com 1019 perguntas e respostas mais comentários de Kardec e dos espíritos mas o que me chama a atenção e para exatamente o momento é que dentro de uma das dissertações de Irmã C. ela diz de uma forma peripetória ela diz que o século 21 é o século do sentimento e depois continua informando que a ciência e a religião no século 21 tenderão a se aliar no sentido de já anunciar e proporcionar uma mudança dentro das condições de evolução espiritual do nosso planeta até vamos lembrar que em duas psicografias recebidas por Kardec em 1866 e que estão em obras póstumas vamos lembrar que esse momento de transição que se anuncia para a Terra não é um momento de catástrofes nem de cataclismas é muito clara a mensagem que está no livro toda evolução espiritual do planeta se dará pela substituição da qualidade dos espíritos que nela desencarnarem e reencarnarem ou que desencarnarem e outros vierem num processo de encarnação progressiva diz a mensagem ainda que a mudança essa nova era esse novo mundo é um novo mundo de transformação moral onde a prevalência do sentimento estará na primeira ordem nas primeiras elaborações nos primeiros princípios também aí Jesus Cristo não está afastado de todas essas concepções quando diz que onde está o teu tesouro está o teu coração coração o coração é a base do nosso sentimento das nossas emoções quando a gente sente um sentimento mais forte o coração bate quando a gente sente um sentimento triste ele sofre ele reflete então o sentimento na verdade é aquilo que nos denuncia aquilo que nos reflete no nosso dia a dia e não o nosso grau de intelectualidade é claro que a ciência a inteligência continuará evoluindo se aperfeiçoando melhorando a vida do homem dando melhores condições portanto de vida se bem aplicados mas ela por si mesma é aquela asa única que o anjo ainda tem e que portanto não lhe permite alçar fogos o momento de transição da terra portanto é um momento em que o sentimento está na primeira ordem não é da conquista do desenvolvimento porque todo o sentimento bom nós temos dentro de nós e o seu desenvolvimento nas primeiras fileiras das nossas atitudes dos nossos interesses e do nosso esforço a transição portanto vai se fazer por encarnações e substituições de qualidade moral e científica mas numa aliança muito importante refletindo e trazendo para o dia de hoje aquela profecia de Adan Kardec numa bem elaborado escrito uma bem elaborada apresentação quando ele faz em o Evangelho segundo o Espiritismo uma qualificação da importância da aliança da ciência com a religião dizem ainda essas duas mensagens que o tempo está indeterminado e portanto datas fixadas por essa transição muitas vezes não passam de meras conjecturas a mudança portanto é do sentimento e com isso então fica aqui a nossa responsabilidade não porque nós espíritas tenhamos alguma especialidade ou sejamos melhores do que outros que não são espíritas mas o que nós temos segundo nós nosso sentimento a luz a iluminação do Espiritismo em nossa vida e por isso buscar a melhoria do sentimento não é buscar porque tem medo de ser expulso do planeta Terra e ir para um planeta inferior mudar o sentimento é mudar porque quer mudar porque sente que isso faz parte do processo evolutivo porque isso melhora a nossa felicidade e consequentemente nós caminhamos de uma forma mais completa dentro ainda do estar que nos encontramos mas talvez subindo alguns degraus para alcançar o segundo andar do edifício não tenhamos medo portanto de ser expulsos da Terra e por isso queiramos de uma forma apressada nos tornarmos bons melhores tornemos-nos bons e melhores simplesmente porque isso faz parte da nossa convicção e é aquilo que nós recolhemos do conteúdo doutrinário do nosso da nossa do tempo do Espiritismo sejamos portanto Espíritas ou afiados e afincados com o fenômeno com a filosofia com a moral dentro daquilo que melhor nos aprovê mas sejamos na verdade acima de tudo aquilo que Kardec disse na introdução do livro dos Espíritas chamam-se adeptos do Espiritismo Espíritas ou se quiser uma linguagem um pouco mais rebuscada Espíritas ou Espiritistas muito obrigado meus amigos pela atenção que vocês nos dispensaram muito obrigado mais uma vez desta noite gostosa e agradável e desejamos que todos tenham uma noite de paz uma noite de serenidade e acima de tudo peçam nesta noite antes de dormir que possam vagar pelo plano espiritual juntos com os seus anjos de guarda os seus espíritos amigos para que mesmo nesse período do sono desvinculados do corpo todos nós possamos fazer algo de bom aprendendo orando em conjunto ou até mesmo auxiliando espíritos que possam dentro da nossa qualidade de evolução merecer o nosso carinho e o nosso amor muito obrigado e até uma próxima chance e até uma próxima chance